Salve galera da Tatame, boletim Tatame no ar e a partir de agora você é meu convidado para conferir um resumo dos eventos do final de semana e também quais são as novidades que estão por vir aí na próxima semana. Vamos lá? Contender Series Brasil, o reality de Daniel White conta com lutadores brasileiros em busca de um contrato com Ultimate e já teve brasileiro contratado e foi escalado para o UFC 137 em São Paulo, que acontece dia 22 de setembro no ginásio do Ibirapuera. O card contará com as presenças de Maíra Bueno e Marina Rodrigues. Na noite de sábado, dia 1º de setembro, teve Invicta FC e quem manteve o cinturão foi servir na Jandiroba, peso palha, que chega a 14ª vitória da carreira. Jandiroba finalizou a compatriota Janaísa Moradim no segundo round e assim garante a primeira defesa de título da sua carreira. E lembrando também que no próximo sábado, dia 8 de setembro, acontece o Brasileiro de Equipes, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E o Boletim Tatame fica por aqui. Não se esqueça que toda semana você é nosso convidado para conferir o melhor do mundo das lutas aqui na Tatame TV. Os!